Boa noite, gente! Eu sou a Mirella, a gente tá começando mais um Conversa na Galley e hoje a nossa convidada especial, a Danusa Camacho, uma grande amiga que eu gosto muito dela. E ela tá aqui pra contar um pouquinho da história. Ela também foi da aviação, hoje mora em Portugal e ela tem muita coisa legal pra compartilhar com a gente. Eu também estou aqui com o Cosme e a Jéssica. Pedi pra eles se apresentarem um pouquinho também. Pode falar, Cosme. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Mi. E hoje vai ser uma noite incrível, uma outra noite incrível. E também quero agradecer em nome de todos os ADMs do Conversa na Galley. Danusa, obrigado pelo tempo aqui com a gente, pelo presente do tempo. E vai ser uma conversa, sem dúvida que vai ser uma conversa incrível. A gente vai seguir juntos aqui, tá? Obrigado mesmo pelo presente. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada, Danusa. Seja muito bem-vinda. Aproveite e vamos nos divertir nesse bate-papo. E aprender também muito com você. Vamos, com certeza. Obrigada, obrigada pelo convite e vamos em frente. Cosme, então pode começar com a primeira pergunta pra nossa convidada hoje. Legal, legal. Vou perguntar pra Dan o seguinte. Eu já vou chamar de Dan, tá? Porque já tá em casa, já. Já tá em casa. Ó, Dan, pra quem tá te conhecendo agora, pela primeira vez, né? De repente tá... Poxa, mas quem é a Danusa e tal? Quero conhecer um pouco melhor. Você, por favor, apresentasse pra gente quem é a Dan, qual caminho você trilhou na aviação, quem é você, onde vocês estão hoje. Por favor, apresente pra gente aí a Danusa aqui, pra galera que tá assistindo a gente. Então tá. Gente, então. Eu sou a Danusa Camacho, tenho 32 anos hoje. Sou comissária de voo, né? Me formei em 2010 como comissária de voo. E em 2012, né? Demorou dois anos aí pra eu entrar na aviação, realmente. E entrei na Azul Linhais Aéreas, foi a empresa que me deu oportunidade pra trabalhar, né? A empresa que me ensinou tudo que eu sei de voo. E foi muito legal, foi uma experiência muito boa ter entrado na Azul, porque eu entrei numa época que a Azul ainda era muito pequena. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei, a Azul não era uma companhia que as pessoas queriam estar. Todo mundo queria a Latam ou a Emirates. E assim, eu agou, né? Na época, das brasileiras. E foi engraçado, porque quando eu entrei, eles falaram assim, meus amigos falaram assim, é, ah, Dan, é assim mesmo, né? Não tem problema, né? É bom que você tem uma oportunidade, mas depois você troca. Foi o que eu mais ouvi. Foi o que eu mais ouvi. E engraçado, porque da minha turma, né? Na época do curso, eu passei por duas turmas. E das duas turmas, a única pessoa que trabalhou realmente fui eu. Ninguém mais entrou pra aviação, né? Isso é uma característica também que tem, né? Nas turmas de comissário, que na verdade, ou muitas pessoas desistem, né? Ou as pessoas não passam na banca da ANAC e também não querem mais fazer. Ou realmente não conseguem uma entrevista, né? E eu consegui, foi muito bom, foi feito em um dia, mas em duas etapas, né? Naquela época era assim, a gente ainda fazia uma prova de inglês também. E a prova de inglês não era eliminatória, mas era pra... Mas era... Tinha nota, né? Era mesmo pra avaliar. Mas não era uma coisa que reprovasse a gente no processo seletivo. Então, pra entrar na Azul naquela época, não precisava de inglês exatamente, apesar de eu ter tirado o A na época, eu já tinha terminado meu curso. Na época já era internacional, a Azul? Azul, na época não. Na Azul, Azul eu fazia só doméstico, né? E era o Embraer e o ATR, né? E eu entrei, eu fiz só... A minha turma fez só o Embraer. O ATR eu fui fazer quando eu fui tirar a carteira do Airbus, quando já foi pro Internacional. Aí, por acaso, caiu na minha escala tanto a carteira do Inter, do Airbus, né? Quanto a carteira do ATR, só pra T mesmo. O ATR eu voei uma vez só pra instrução e não pratiquei mais, não fui mais. O bom é que fica na carteira, né? Você já tem ali o treinamento, né? Isso é legal. É, sim, com certeza. Então, foi isso. Então, eu entrei na Azul em 2012 e fiquei até 2018, né? E eu saí da Azul, né? Saí do voo, na verdade. Porque eu tive depressão. E isso é uma coisa que é muito recorrente na aviação, né? Desde a época da Varig, né? Inclusive, quando eu saí de NSS, né? Que eu tive depressão. Inclusive, eu tive uma convulsão a bordo. Foi exatamente isso que me inspirou do voo mesmo no dia. E foi pousando em Fort Lauderdale. Não lembro se foi em Orlando, não. Foi isso mesmo. E quando a gente estava pousando, eu passei mal e tudo mais. Fui atendida lá, né? A empresa cuidou de tudo. E ainda voltei tripulando, mas já não tinha mais condições. Quando cheguei em Campinas, o médico da Azul me afastou. E aí, eu saí. Quando eu fiquei boa da depressão, consegui me curar, eu voltei e a empresa me mandou embora. Então, são coisas que acontecem na aviação. Duas coisas. Uma é depressão, crise de ansiedade, coisas que... Saúde mental, né? Pode ficar debilitada. Não só saúde física, né? E a questão de quando você volta do INSS, você ser demitida. Isso acontece. Então, foi o meu caso. Você tem regra ou, Danusa? Hã? Você tem meio que regra, por exemplo, por algum motivo se afastou e aí, quando volta, acaba sendo desligado? Ou depende muito? Você acha que depende de situações, assim? Olha, eu acho que... Eu acho que depende, por exemplo. É claro, por exemplo. É que falando, né? Como eu estudei contabilidade, eu entendo um pouquinho. Não. Quando você tira uma licença de INSS, pode ser que você está grávida, aí precisou dessa licença, ou então você se machucou, torceu o pé. E aí, muitas empresas acabam fazendo isso porque realmente não querem mais o empregado ali. Tipo, ah, ficou um tempo afastado. A gente já colocou uma outra pessoa, às vezes, no lugar porque precisa do funcionário ali fazer. Então, eles acabam demitindo mesmo. Mas não é uma regra. Não é uma regra demitida depois do INSS. É isso mesmo. Talvez por dificuldade, né? De realocação. Talvez para não ter aquela dificuldade, né? É, também, também. E como eu também tive uma convulsão à borda, eu acho que a empresa ficou um pouco... Por mais que eu já estivesse curada e o médico já dizendo que eu estava boa, eu acho que eles não tiveram muita confiança de me colocar a bordo novamente. Então, eu acho que isso foi a decisão. E aí, eu saí, né? Saí da Azul e fui ser instrutora na escola que eu me formei, que é lá no Rio de Janeiro. Só que nessa época, eu já tinha uma coisa comigo, assim, de que eu... quando eu só... Eu já tinha tentado, uma vez ou outra, assim, sair da Azul no meio do tempo. Tenho que confessar. Eu amava... Eu amava trabalhar na Azul. Eu amava a Azul. Eu respirava a Azul. Mas eu sempre quis morar fora do Brasil. E eu sempre disse que quando eu saísse da Azul, eu sairia do Brasil, né? Só que eu não tinha coragem de sair, de pedir demissão da Azul. Eu não tinha coragem. Mas já tinha calculado algumas coisas no meio. Fui tentando, não deu. E assim foi passando o tempo. E aí, nessa situação, falei, bom, acho que é a hora de eu sair. Minha mãe mora em Portugal há 23 anos. Uau! E foi assim, inclusive, que eu decidi ser comissária de voo também. Visitando a minha mãe, né? Quem, na verdade... O que, na verdade, me levou a ser comissária de voo foi isso. Foi visitar a minha mãe. A primeira vez que eu voei foi com 11 anos de idade. E eu fui desacompanhada. E eu fui sob a supervisão dos comissários de voo da TAP. Ai, que lindo! É. E eu lembro até hoje. Eu lembro exatamente como eles eram. E eu lembro a primeira vez que o avião correu pista. E foi muito engraçado, porque eu era muito magrinha. E ele correu, correu, correu na pista. E eu fiquei presa, assim, na... 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 É. Fiquei presa, assim. Aí ficou um tempão, porque era o galeão, né? Aí eu fiquei assim, ué? Mas ele vai ficar correndo? Minha cabeça, né? De ouvir. Não é, meu Deus! Aí, daqui a pouco, quando ele levantou, Eu olhei e falei, meu Deus! Isso é a melhor sensação que eu já tive na minha vida! É muito bom! Enfim, e aí cheguei... Aí eu adorava, os comissários eram muito engraçados, Porque toda hora eu queria que eles estivessem perto de mim, Eu percebi que se eu apertasse um botãozinho que tinha, Que era um bonequinho, Eles chegavam perto de mim. Aí toda hora eu apertava. Toda hora! Tem coisa de criança, né? Exatamente! Aí toda hora eu estava apertando, E toda hora eles vinham e apagavam a chamada. Depois, quando eu já estava voando, Toda hora que uma criança fazia isso, Eu falei, ah, meu Deus, estou apagando meus pecados, ó! Ela lembra lá atrás, então? É. Aí foi isso, aí eu decidi, com 21, começar o meu curso. Conta pra gente como você ingressou, assim, Trabalho na aviação. Eu acho legal isso. Ah, então tá. Então, assim, Quando eu comecei meu curso de comissária, Eu era vendedora. Eu trabalhava em shopping, né? E, enfim, vendedora foi o meu primeiro emprego, né? E eu tive o meu primeiro emprego com 19 anos, Eu comecei, não, De 18 para 19, E comecei o curso de comissária com 21. E era uma rotina, né? Por isso que eu troquei, Eu tive duas turmas, Porque, às vezes, eu estava no horário da manhã, E aí eu fazia com a turma da noite. E aí, quando eu passava na loja para a noite, Eu trocava para a turma da manhã. Então, era uma comunhinha, né? Eu saía direto da loja para ir para o curso, Ou o contrário. Agora, uma coisa foi, Ninguém sabia que eu estava fazendo cursos de comissária. Só a minha madrinha, né? Então, a minha madrinha, ela foi essencial, Porque, na época, eu não podia pagar pelo curso. Quem pagou pelo meu curso foi a minha madrinha. E ela me deu de presente, Ela confiou em mim, assim, Falou, bom, eu vou dar o curso para você, Eu vou te ajudar. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, eu estudava, gente. Eu me dedicava àquele curso, assim, Como se eu não tivesse a manhã. A gente dá mais valor, né? Quando alguém ajuda a gente. Pois é. Não, pois é. Às vezes, as pessoas falam que a gente dá mais valor Quando é a gente pagando. Mas, no meu caso, Eu acho, eu dou muito mais valor Quando a pessoa está me dando. Porque ela não tem obrigação nenhuma De fazer aquilo, né? Ela está tirando do dela Para me oferecer, né? Para dividir comigo. Então, para mim, é dobro, triplo, né? Porque comigo eu me resolvo se eu não passar. Mas com a pessoa, não, né? Eu, pelo menos, penso sempre assim. Pesa um pouco mais, né? A responsabilidade, né? Quando você envolve o bolso de outra pessoa, né? Ainda mais confiando na gente, né? Exatamente, exatamente. Então, eu estudei muito, né? Corri atrás. E eu ficava muito antenada De tudo que estava acontecendo. E na época, eu lembro Eu não tinha computador em casa. Mas eu ia para a Lan House. Época de Lan House. Para ficar olhando os meus e-mails E enviando currículo, né? E a minha madrinha sempre lá Torcendo por mim. Então, a única pessoa que sabia Que eu fazia o curso Era a minha madrinha. Nem meus pais sabiam. E nem as meninas da loja. Ninguém. Eu fico assim Caramba! Sem ninguém poder. E aí, eu terminei e tudo mais E eu fiquei... Aí a Gol me chamou. A Gol me chamou E eu fui aprovada no processo seletivo. Logo no ano seguinte. Só que ela não chamou mais. Depois ela não sei, desistiu. A turma mandaram e-mail Dizeram que não ia mais contratar. E nós ficamos assim Sem nada, né? É quando foi depois a... A Azul me chamou, né? Mas assim, Essa decisão de ser comissária de voo Na verdade, Eu já tinha pensado isso na minha vida. Mas eu não fui diretamente para isso, né? Eu fui semelhadora e tudo mais. E na época, eu ainda fazia faculdade de enfermagem. E eu... Gente, desculpa. Eu não gosto de enfermagem. Eu não... Tendo experiência aí, viu que não rolou, né? Eu tenho horror na enfermagem. Eu fui parar na enfermagem, assim, De paraquedas, de uma forma... Não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, eu fui parar lá porque, enfim... Minha família me influenciou. Falou para eu ir lá fazer E não era nada daquilo que eu queria. E aí, eu encontrei uma menina na rua, Uma amiga. E ela falou assim... E aí, o que você está fazendo? Eu falei... Ah, eu estou fazendo faculdade de enfermagem. Estou trabalhando no shopping. Aí, eu falei... E você? Aí, ela... Eu estou fazendo curso de comissária de voo. Aí, eu falei... O que? Você está... O que? Aonde? Né? Porque meu único contato Era com os comissários da TAP, né? Então, na minha cabeça, Comissária de voo Era internacional. Eu tinha que ir para Portugal fazer, sei lá, né? Então, quando ela falou para mim, Eu falei... No Rio? No centro do Rio? Aham. Aí, fui eu atrás, né? Falei com a minha madrinha. Aí, ela falou... Vamos lá. E aí, fui e vi as escolas, O início das aulas, E escolhemos uma escola lá no centro do Rio. E eu comecei. Foi assim. Eu costumo falar que sempre tem um abençoado Que dá aquele clique na nossa cabeça, né? É verdade. Sempre tem. É engraçado, né? Tudo que realmente é para ser nosso na vida Vai realmente achar um jeito de encontrar a gente, né? Com certeza. Exatamente isso. Ah, eu queria que você falasse para a gente O que a aviação te deu de mais importante Que você carrega com você até hoje, sabe? Eu acho que a cordialidade com as pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho naturalmente, assim Uma coisa que eu não consigo deixar de ser cordial Com as pessoas na rua, com as pessoas ao meu redor Às vezes é até um pouco engraçado Já aconteceu De alguém olhar e falar assim Ela é engraçada, né? Porque essa coisa de Ah, tudo bem Quando eu fui fazer minha prova da autoescola, por exemplo E eu entrei no carro, né? E tinha os dois fiscais lá dentro do carro, né? E jamais que eu ia entrar sem cumprimentar Pelo amor de Deus, né? Então eu entrei Isso é demais É bem convicado, né? Eu entrei no carro Fechei a porta Olhei para eles primeiramente Falei Boa tarde, senhores Na hora ele falou Foi exatamente isso O cara olhou e falou Ela é engraçada, né? É tão natural, né? Depois você trabalha o tempo todo Exatamente Foi muito bom O que eu, meu avô E aí Não sei E aí, boa tarde, beleza Então essa questão da cordialidade De tratamento com o outro Foi uma coisa que eu peguei, assim Legal Muito bom Danusa, pegando já um pouquinho Falando que você O mais importante O que você enfrentou de dificuldade? Quando você pensou em entrar para aviação Quais foram as dificuldades que você enfrentou Para você realmente chegar Conseguir o teu voo Passar Quais foram as dificuldades As maiores dificuldades que você teve Para poder conseguir suas asas? Olha Na época Eu enfrentei uma dificuldade Assim que eu fui contratada Mas assim Antes de eu entrar na Azul A minha maior dificuldade mesmo Era grana Que eu acho que é a maioria Se eu não tivesse A ajuda da minha madrinha Eu não teria terminado o meu curso Não teria mesmo Eu ganhava muito pouco na loja Então E eu Enfim Tinha que pagar contas Eu já morava sozinha Então tinha que pagar contas Eu não ia ter conseguido E o que me deixava muito preocupada Era ir para São Paulo fazer as entrevistas Porque assim Não é só o curso Eu acho que é a dificuldade de muitas pessoas Que eu acompanho Eu e o Cosmo A gente mora em São Paulo Então para a gente é tranquilo Agora as pessoas que vêm de fora Eles têm um custo a mais Que é a passagem É um hotel E ainda você está numa fase Vai ter outra fase Daqui duas semanas Então você volta Se você passa em casa Você volta para cá Então eu vejo que isso realmente É uma dificuldade de muitas pessoas É É verdade E eu lembro que Quando eu fui fazer a seleção da Gol Por exemplo Eu fiquei em uma pousada lá De comissários E eu fui dormir num quarto de beliche Que a beliche era puro cupim Era muito cupim Gente, era cupim Para caramba Mas era o mais barato que eu tinha conseguido Não dava para ser outro Sabe? E era muito cupim Eu fiquei olhando para aquilo Eu dormia Eu falei Ai meu Deus do céu Tomara que não caia nenhum em mim Eu vou dormir Eu vou para a minha seleção Então foi assim Foi tudo com muito Foi com muito cuidado Mas também muito certinho Muito regrado Para que desse certo Sabe? Economizando sempre E assim que eu entrei na Azul Eu fiz todo o meu treinamento E a gente teve a formatura Quando eu fui para a formatura Eu estava me preparando para a formatura Eu fui fazer a unha Em um salão Em Niterói Eu fui fazer E quando eu Fui para a minha Formatura O meu dedo começou a doer Esse dedo aqui Começou a doer Indicador direito E doer, doer, doer No canto Enfim Mas eu era a primeira da turma A gente se forma E depois a gente vai fazer a instrução E eu era a primeira da turma A fazer o voo de instrução Eu já era No dia seguinte Já começava a minha chave de instrução Os outros ainda eram Nas outras semanas Então o que aconteceu? A turma era mais ou menos De 30 pessoas Se não me engano Umas 30 e poucas Alguma coisa assim E Então tinha bastante tempo ainda Para que todos terminassem Depois que todo mundo da turma Termina a instrução Aí sim a gente começa a voar solo Todo mundo Porque todo mundo vai fazer Depois o cheque Depois da instrução Vai fazer o cheque em solo E depois A gente começa a voar solo E o que aconteceu? Como eu fui a primeira Nada por acaso Aquele dedo, gente Na minha chave de instrução Começou a enchar De uma forma absurda Surreal Surreal Eu fiz Eu terminei Eu fiz toda a minha instrução Com o dedo Dentro do gelo O gelo assim Tem aquela Eu botei o dedo direitinho assim É Porque eu já não aguentava de dor Eu não aguentava de dor O que aconteceu? Ela não esterilizou o material Nossa Ai Ela não esterilizou O que aconteceu? Eu fui internada Eu fiquei internada Nossa Eu fiz uma instecção no dedo Que eu perdi A matriz da unha Eu tive que tirar E o médico já conseguia ver o meu osso De tanto que ele teve que raspar Nossa E isso poderia me impedir De voltar pra ser comissária Porque eu tenho que operar E o tempo que eu ia levar Pra recuperar o dedo Quase que deu o INSS Logo de início Porque não ia demorar Mais do que 15 dias Caramba E eu já ouvi muitos casos De pessoas que se acidentam Logo no início da carreira É bem difícil mesmo Passar por essas situações Pois é E aí eu pensei Bom, demorei tanto tempo Depois disso tudo Agora eu cheguei aqui Por causa de um material Não esterilizado Que eu fui fazer a unha Para o voo Eu vou ficar fora do voo Mas o que aconteceu? Como a turma Ainda estava terminando As instruções Ia demorar um tempo Eu ainda consegui ficar um mês Sem precisar entrar de INSS A escala foi me dando folga Até o final do mês Que bom, né? Exatamente E aí o que aconteceu? O meu dedo Ele não tinha movimento Ele recuperou Mas ele não tinha movimento Nem unha Nossa Entendeu? Caramba Eu tive que contar Pois é Depois eu mando a foto pra vocês Se quiser Eu quero Ficou assim Gente Foi uma dificuldade Porque às vezes É um problema pequeno Mas o psicológico Da gente fica abalado É E tudo Eu falei Bom, aí minha família também Minha família pronta Agora acabou E todo mundo pro médico Ela não pode ficar sem unha Ela não pode ficar sem mexer o dedo Coitada do médico O médico O que eu vou fazer? Complicado Aí eu fiquei sem movimento E eu não conseguia Eu tive que fazer um teste Pra ver se eu conseguia Operar a alavanca Porque esse dedo não dobrava E eu tive que fazer Algumas tentativas Eu tive que fazer de novo A instrução Tive que pedir Autorização pra voar Com um protetor de dedo Porque eu não tinha unha E aqui ainda tava cicatrizando, né? Então eu fiz um protetor de silicone E eu operava a alavanca assim O certo é assim E eu operava assim Eu tive que fazer algumas vezes Pra ver se não ia colocar A segurança em risco Se não Realmente eu ia ter que Eu não adivinhar Talvez alguma coisa assim Mas eu conseguia operar direitinho Aí fiz outra instrução Tudo de novo Foi aprovada de novo Que bom E comecei a voar Caramba, que grande dificuldade Pois é Caramba Pegando esse gancho aí Que você Falou em relação a algo, né? Que quase impediu Você de voltar a voar Teve algum momento Na sua carreira Na aviação Que por acaso Passou pela sua cabeça Ou te deu vontade De largar tudo Desistir Seguir uma outra profissão Em algum momento Não Só me deu vontade De seguir outra profissão Quando eu fiquei de NSS Foi o único momento Que realmente Me deu vontade De seguir outra profissão E foi exatamente O que eu fui fazer Quando eu estava de NSS Por que eu fui fazer isso? Porque assim Eu achei mesmo Que eu fosse ser comissária Pro resto da vida Na verdade Eu achei que eu fosse Em algum momento Ser piloto Eu cheguei a começar A fazer o curso de piloto Privado A parte teórica Já ia começar Os voos Essas coisas E o que aconteceu Foi que quando eu entrei De... Quando eu fui para o Internacional Eu já achei fantástico Apesar de eu Sinceramente Gostar mais Dos voos domésticos Mas em questão de saúde Eu acho muito mais saudável Aliás Acho menos pior Fazer o doméstico Do que o Internacional Não O Internacional Foi que acabou muito Com a minha saúde Tanto física Quanto mental Assim Mas eu gostava muito Mesmo assim Porque voo é voo Eu sou apaixonada Por avião Então me colocou no avião Estou feliz Sabe? Mas quando eu entrei De NSS Eu percebi Que eu ia ser mandada embora Eu comecei a perceber Sabe? E aí nesse momento Eu falei Se eu for mandada embora O que que eu vou fazer? Aí foi a hora Que eu pensei real Que eu precisava Pensar numa outra É... Naquele plano B É, né? Naquele plano B Que muitas pessoas Fogem Muitas pessoas já tem, né? Tem muito disso Eu precisava do plano B Exatamente E eu pensei assim Na época Eu ainda falei Bom Mas não vai adiantar nada Eu entrar agora Numa faculdade Particular Porque se eu voltar Semana que vem Mês que vem Ano que vem Sei lá quando Como que eu vou pagar Se eu acho Que eu vou ser mandando embora? Então não ia adiantar nada Né? Esse era o meu pensamento Você já ia ter Aquele medo, né? Pensando Poxa Eu termino Não termino o curso, né? Eu queria pegar um gancho Aí na tua fala Que eu fiquei Achei interessante Pegar esse gancho contigo Quando você Você disse que Poxa Acho que o voo internacional Foi Ajudou a eu ter Essa dificuldade aí Que acabei saindo O que que você acha Dan? Que O que que você acha Que você Não fez E contribuiu Pra que você pudesse Ter essa Dificuldade Depressão e tal O que que você acha Que faltou você fazer Que isso agravou Que isso chegou a Chegou a estourar A chuva aparecer em você? Faltou eu fazer terapia Enquanto eu voava Isso faltou E faltou pra mim Descanso Foram duas coisas Que faltaram pra mim Uma é terapia Enquanto eu voava Eu fazia do voo A minha terapia Era o contrário Quando eu entrei Na aviação Eu tinha acabado De passar Nessa época de curso E tudo mais Eu tinha acabado De passar por alguns Traumas Por exemplo Quando eu comecei O curso de comissário Eu tinha acabado De perder um bebê Eu era Eu morava junto Com meu namorado Na época Eu engravidei Eu tinha acabado De perder o bebê Eu perdi em abril E comecei o curso Em junho Ou assim Em julho E eu nunca Fiz uma terapia Eu nunca nada Depois eu tava Me separando Desse rapaz Na época Que eu entrei Pra azul E foi uma separação Muito traumática E eu fui embora Tanto que eu sempre Fui base campinas Porque eu nunca mais Queria voltar No Rio de Janeiro Pra morar Eu queria só visitar Sabe? Apesar de eu amar o Rio Amo muito Mas eu tava Com tantas dores Assim Tantas coisas em mim Que eu não voltei Não queria voltar lá E não fui procurar terapia Depois foram acontecendo Coisas na azul mesmo Que já estavam Me chateando bastante E eu não procurava Também digerir Aquelas histórias Então E eu fazia o seguinte Eu não queria Ficar parada Eu pedia o mínimo De folga possível E quando eu tinha Muita folga Eu trocava o máximo Das folgas por voo É o que acontece Muito, né? As pessoas que tem A depressão Elas colocam na cabeça Que elas não podem Ficar paradas, né? Quando elas começam A sentir Tem que ir produzir Produzir Na verdade Elas precisam Parar Elas precisam De um descanso Pra entender Tudo que tá acontecendo Exatamente Eu só fui perceber Mesmo Então Quando eu fui Pro internacional Que Eu chegava em casa E eu só Dormia E Gente Eu só dormia E aí Tudo bem Eu tava super cansada Mesmo Mas Sabe aquele vigor Do querer levantar E viver E fazer as coisas Apesar do cansaço Eu já não tinha mais E na época Eu namorava um rapaz Que estudava medicina E ele falou pra mim Danusa Você tá Você não tá cansada Só Você tá Sei lá Exausta Eu acho que você deveria Ir ao psiquiatra E aí Eu fui E aí O psiquiatra falou Que eu tava realmente Depressiva E enfim E começamos o tratamento Obrigado Dá pra responder Obrigado Nada Então Aí nessa época Do NSS O que aconteceu Eu Eu cheguei a conclusão De que não daria certo Eu ir pra uma faculdade Particular E eu comecei a estudar Pro Enem Falei Eu vou passar Numa faculdade pública Isso que eu tava fazendo Falei Bom Então vamos lá Comecei a estudar Igual uma louca Eu só fazia isso Até porque eu tava depressiva Eu não queria ver ninguém Então isso era bom Que aí eu já não queria Mesmo Hã? Já achou o escape Falei Bom Então eu vou Entrar de cabeça Aqui nos livros Isso Exatamente Já que eu não tava trabalhando Pra caramba Eu tava estudando Pra caramba Sabe? Então É Só que sendo medicada Que bom E fazer o seu aquilo Tem que ter, né? Tem que ter um equilíbrio Ali, gente Tem que ter um equilíbrio Exatamente E aí naquele ano Eu fiz o Enem E passei Pro que eu queria Que era farmácia Na faculdade que eu queria Que era o FRJ E tô lá até hoje Fazendo ainda farmácia Porque farmácia Parece que não acaba nunca mais Não sei quando vai acabar Não sei nem se acaba Não sei se tem fim Você tá fazendo o EAD De farmácia? É isso? Eu tô fazendo Enquanto não tem vacina A gente tá fazendo De forma remota Então enquanto isso Eu posso fazer E assim que terminar Que tiver a vacina Aí eu já peço Transferência pra cá Mas eu prefiro Ficar o máximo possível Pela UFRJ Antes de fazer Transferência pra Portugal E é isso Ah e agora Eu vou entrar No assunto Das suas aulas Que você dá Aulas de etiqueta E eu acho Que é uma coisa Que o pessoal Tem muita dúvida Hoje mesmo Eu tava conversando Com uma menina E ela Meu Como que tem que ser Meu cabelo Como que eu tenho Que me arrumar Então já dá Essas dicas aí Pra gente O pessoal Fica super curioso Então como que a gente Vai pra uma seleção Então tá Então assim Pra uma seleção O mais importante Bom Existe um padrão Certo E eu já cometi Por exemplo O erro De querer inventar E me dei muito mal Né Eu tive Fiz três seleções Na minha vida A primeira pra gol A segunda pra azul Eu fui aprovada A terceira pra gol Assim que eu saí da azul A gol me chamou também E eu fui reprovada Por incrível que pareça Por quê? Por que incrível que pareça? Porque eu dava aula De seleção Para as pessoas Né E as pessoas passavam É hipocrisia aí Né Gente Verdade Bem hipocrisia É Era bem Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Entendeu? Ah Entendeu? Ah Não Brincadeirinha Não O que aconteceu Foi porque Eu fui querer fazer Eu Toda vez que eu ia Pra São Paulo Assim Eu encontrava Uma ex-comissária Da Varig Que eu adoro muito A Denise E Ela fazia E ela fez questão De fazer a minha maquiagem No dia da gol Ela queria fazer E tudo mais Ela fez E ela queria fazer um cabelo E ela faz os cabelos lindos E tal E eu falei assim Denise Eu vou com o meu cabelinho De sempre É o padrãozinho Ela falou Não Eu vou fazer um cabelo lindo Que você vai de uma trança maravilhosa Ela fez um cabelo Gente Uma trança Sensacional Sensacional Quando Botou Sei lá Dez litros de laque Quando eu cheguei na seleção O cabelo desmontou Putz Então não tem Caramba Isso Não tem É assim Então uma coisa que eu sempre falo Vai no padrão Padrão mesmo Por mais bonito que seja Qualquer outra coisa Gente Vai no padrão mesmo Entendeu Naquela coisinha mesmo E meio que Básico do básico Tá Do cabelo Então Cabelo principalmente Para as meninas É isso A maquiagem Eu sempre falo Para usar A cartela de cores Da companhia aérea Eu acho que isso é muito legal Porque A ideia É fazer com que o recrutador Já te enxergue Só de uniforme Que ele olhe para você É o que eu sempre dou de dica É isso Que ele olhe para você E fale assim Só falta trocar a roupa Só isso Então isso Querendo ou não Seleção também é um pouquinho De mensagem subliminar E a cartela A cartela que você fala Da companhia É aquele Então Pastel Que eles têm Que não é tipo A cor laranja Na sombra Por exemplo É Todo Assim Toda a companhia aérea Tem o manual De uniforme Apresentação pessoal Nesse manual De uniforme Apresentação pessoal Diz ali O padrão De voo Dos comissários E das comissárias Mas é preferível Usar taê Que é a saia com blazer E não tem problema A camisa Ser de outra cor Não tem problema Então não precisa ser branca Pode ser colorida Todo mundo usa branca Na verdade No currículo É bom que seja branca Branca Brinco de pérola Aquela maquiagem Terrosa Agora Quando for no dia Pode usar Uma camisa diferente Você pode usar também Um vestido Na minha No meu processo seletivo Da azul Eu fui de vestido Cinza Que ele tinha um cinto Também Sempre aqui Em cima do joelho Uns dois dedos Acima do joelho E fui de blazer preto Ficou muito bonito E o sapato E o sapato era preto A bolsa era preta Então eu fui assim E deu certo E também a questão do sapato De preferência Não ir com aquele Com o escarpão Invernizado E com o escarpão De couro Normal Combinando com a bolsa Acho que isso é o É o essencial E uma pastinha Com o seu currículo Que você vai ter que levar O seu currículo Legal Show de bola Adorei as digas Porque aí a gente pode Não ficar inventando moda Eu já ouvi de pessoas Que vai com blazer verde Cana Que vai com uma calça Eu já ouvi histórias De pessoas que foram Para o processo seletivo Que acharam Que ia para a festa De casamento Exagerava tanto Que a pessoa aparecia Pelo que estava vestido E não porque tinha De qualidade Era tanta presepada Que às vezes Aquilo ultrapassava O que ela tinha De qualidade Muito bom Exatamente E perde muito O que é o comissário de voo O comissário de voo Ele é uma figura Muito elegante Ele é uma figura Que chama a atenção Mas se você parar Para prestar atenção O comissário de voo Ele é presente Sem ser notado Isso é o mais importante No nosso trabalho E como que é ser presente Sem ser notado Por exemplo Você está na porta Você está com uma apresentação Pessoal impecável Você está ali Presente Você vai ser notado Daqui a pouco A pessoa não tem que ficar Te vendo toda hora Por exemplo Você vai ajudar a pessoa Você não vai ficar em cima Da pessoa o tempo inteiro E sem precisar Que a pessoa te peça Então você vai estar ali Fazendo, ajudando Se antecipando Ah, por exemplo A pessoa vai guardar A mala No compartimento superior O compartimento superior Está fechado Como que você faz presente Sem ser notado Não precisa ir lá Oi, eu vou abrir aqui Para você Não Você pode muito bem Por trás dela Abrir o compartimento E sair A pessoa Ah, o compartimento Está abriu Ai, que bom Então é você Abre, né? Exatamente E você só consegue fazer Esse tipo de trabalho De excelência Se você tiver Com a sua consciência Situacional Elevada, né? E prestando atenção Em tudo que está ao redor Nas necessidades Então você está sempre presente Mas sempre sutil Então quem chega Num processo seletivo Querendo aparecer Pela aparência, né? Ou pela Sei lá Vai Na verdade Está fazendo o contrário Não está se ajudando, né? Está se atrapalhando Então isso é importante também Eu costumo dizer Que são os pequenos detalhes Que fazem a diferença Mas são exatamente Esses pequenos detalhes Os sutis Aquele que você percebeu Que a pessoa está com dificuldade Você falou E ajudou Sem falar um lá Ou agradeceu Ai, estou aqui Obrigada É isso E sem que ela se te peça Eu acho que isso é o mais legal É claro Se a pessoa pedir Lógico, não tem problema Mas é muito legal Quando você já consegue Se antecipar, né? Você consegue prever E consegue mesmo Gente Todos os dias O voo é praticamente A mesma coisa Cada voo é único É lógico, diferente Mas as necessidades São praticamente iguais Então é muito fácil Realmente Você conseguir fazer isso Legal Praticamente O que eu ia te perguntar Você já respondeu Perguntar para você O que você definiria Um comissário de voo, né? Ah, comissário de voo Comissário de voo Mas acho que você já respondeu Mas se você quiser Colocar mais alguma coisa Eu acho que é mega importante Mas deixa eu te perguntar assim Como você definiria Um comissário de bordo? Olha, o comissário de bordo Para mim É uma pessoa Que ele primeiramente Sabe se dedicar Ele sabe esquecer dele mesmo E olhar para o outro Muitas vezes A gente tem que tomar decisões Que a gente Por exemplo Estou super cansada Estou com a minha perna doendo Estou com o meu dedo no gelo Mas eu vou esquecer Que está doendo E vou servir com maestria Porque a pessoa Merece Porque a pessoa espera Então é uma pessoa Que ela tem que se doar O tempo inteiro Então o comissário de voo Para mim É uma pessoa Que ela Principalmente altruísta Ela vive O trabalho dela É baseado no altruísmo Esquecer Deixar a família Deixar de cumprir Natal Deixar de pular carnaval Igual a todo mundo Deixar de Enfim De estar no convívio social Porque depois a gente vai para o hotel E vai ficar só a gente ali Ou seja Abdicar de si mesmo Para cuidar do outro É isso Para mim É muito É muito bonito A profissão Eu falo que Realmente a profissão Ela traz a empatia As pessoas falam que A palavra empatia Ela está muito já Clichê Mas é isso Não tem outra palavra Para definir E outra coisa também Não só isso É claro A gente está falando Do dia a dia Do servir Mas a gente serve De outra forma Por exemplo Numa emergência Como agente de segurança Exatamente Quando a gente tem que Colocar todas as nossas habilidades De agente de segurança Para jogo Você é o último A descer da aeronave Você não vai sair da aeronave Sem fazer um cheque de cabine Para saber se alguém Ficou para trás E às vezes Está tudo acontecendo Gente Um acidente aconteceu O que todo mundo Quer é sair dali Mas você vai ser O último a descer Então é muito Entende? É uma dedicação Não só diária No mínimo detalhe Que é na questão Do servir Servir refeição Ou no servir Num padrão De serviço Vamos botar assim Mas de servir Mesmo com a sua vida Enfim É além disso aí Então É um alto 100% ali É 100% É Alguém que Teve uma aluna uma vez Que eu ainda perguntei Para ela assim É até interessante Vou finalizar Até com esse Exemplo dela Que eu falei assim Para ela Ela falou Mas eu não sei exatamente Responder Porque eu quero ser comissária Não sei o que E a gente conversando Eu falei assim Deixa eu te fazer uma pergunta A aeronave está pegando fogo Aí eu falei Aí ela Tá bom Falei Então fecha os olhos Imagina Tá Tá pegando fogo Você quer estar ali dentro Ou você quer estar fora Rápido Ela Eu quero estar fora Eu falei Com isso Porque o que você tem que fazer No momento de Se eu falar para você Você está a 40 mil pés A aeronave está pegando fogo O que você faz Você fala Eu vou para dentro Aí você Coloca a mão na massa ali Eu vou ajudar todo mundo É isso Exatamente É Eu vou para o fogo Eu vou pegar o extintor Eu vou para o fogo Porque se você não tiver Se você não for a pessoa Que tem essa primeira Reação de Eu vou para dentro do problema Então não é Bem o que você deve fazer na vida Entendeu Tem que ir para outra É verdade Isso é incrível E aproveitando Você falando Sobre alunos Sobre essa sua aluna Você tem experiência Como professora Você acabou deixando claro E vimos também No seu currículo Como é lidar Com o sonho dessas pessoas Algum aluno chega para você Desabafa Pede conselhos Como é isso? Como é essa sua relação Professor e aluno? Acho que essa é a melhor pergunta Que já me fizeram na vida Ah meu Deus Porque olha Eu vou dizer uma coisa Trabalhar no sonho do outro É muito maravilhoso Principalmente quando a gente tem Confiança Autoconfiança De que a gente pode ajudar Então isso É muito real Para mim é muito Enfim Gratificante Sabe? Porque eu sei Que eu posso ajudar Eu sei Que eu posso fazer A pessoa chegar lá E quando a pessoa Me dá essa chance Eu fico É perfeito Então só falta isso E vamos que vamos Até o final E eu sou uma pessoa Que eu começo Com você no projeto E eu só largo Entre aspas Sua mão Quando você começa O seu voo de instrução Inclusive depois Que a pessoa já está Na companhia aérea Muitas vezes Elas ligam para mim E perguntam Vamos acontecer Uma situação assim Assim O que você acha? Então assim É uma coisa que fica Para sempre Né? E é bonito De ver isso Porque são pessoas Geralmente que Estão realmente Na profissão certa Porque gostam Dessa coisa da hierarquia Que existe Na aviação civil Né? Então na militar também Que vem da militar Mas enfim Existe isso Quanto mais Os mais antigos A gente vai pedindo Os auxílios As orientações Porém Existe um lado Que para mim Pesa muito Que é quando As pessoas perguntam Se quando falam Para mim Eu me inspiro em você Para ser comissária E eu fico Yes E aí eu falo assim Mas você vai voar? E eu falo Não sei E quando a pessoa Pergunta Mas por que Que você Não vai voar? Mas espera aí Então esse peso De que a pessoa Se inspira em mim Para ser comissária Porém ser comissária Talvez não faça Mais parte Dos meus planos Às vezes Para algumas pessoas Isso dá um conflito Porque fica assim Ué Mas não é a profissão Que você mais ama? É É a profissão Que eu mais amo Ah, mas Então por que Que você não vai Seguir mais? E aí eu tenho Que explicar coisas Que me fizeram Entre aspas Não desistir Mas me fizeram Esfriar Em relação À profissão E é nesse momento Que eu tenho que ter muito cuidado Senão eu acabo Com o sonho dela É aquela frase A famosa frase Que se você ama Você deixa ir Né? Exatamente E explicar esse tipo de amor Não é E assim Esse tipo de amor Não é todo mundo Que entende Né? Em outras situações também Né? Então A gente Exatamente A gente tem que ver O momento Que aquilo é amor E que aquilo É um apego Né? Então São coisas diferentes E Pelo contrário Eu amo Amo a aviação Amo a minha profissão Mas eu realmente Hoje Não sei Como que ela se encaixaria Porque as coisas Não podem ser Eu sou muito também Outra coisa também Que a aviação me deu Foi que É ser sistemática Eu sou muito assim Eu tô fazendo isso aqui Eu vou terminar isso aqui Aí depois eu venho pra cá Sabe? Eu não gosto de ficar Começando uma coisa E não termino Aí eu vou pra cá E daqui a pouco Eu vou pra lá Isso me faz Uma confusão Sabe? Então Como hoje Eu tô estudando Pra farmácia Então eu vou me dedicar A isso aqui Vou trabalhar na aviação Se eu tiver que Um trabalho na aviação Que dê tempo De eu frequentar As minhas aulas Eu preciso terminar Isso aqui Ah, então você vai terminar E você vai ser farmacêutico E nunca mais Você vai entrar no avião Não sei Não sei Mas eu tenho que terminar O que eu comecei Né? É por aí Então é isso, Jéssica Acho que é fantástico É muito bom Principalmente quando a pessoa consegue Eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo Porque Eu sinto que eu ganhei asa de novo Sabe? Parece que tem assim Várias Várias danuzas por aí Sabe? Fazendo o que tem que fazer É assim Mas É por aí É por aí É por aí É por aí Delicada Poxa, que legal Obrigada Eu sou Eu até dou um feedback Eu sou uma pessoa Que eu me inspiro em você Já falei Gosto muito das coisas Que você me fala E eu também não tenho Esse negócio assim Ah, mas você não vai voar? Não Porque você Teve uma fase Eu me inspiro na sua fase Né? No que você já passou E no que você pode Dar de conhecimento Para mim Mas não que eu quero Que você seja E eu não vou me inspirar mais Se você não for a comissária Não É isso na mesa Obrigada Que bom É isso mesmo É entender que a gente Realmente O que eu fiz Para a aviação O que eu me dediquei E me dedico de outra forma Hoje Acho que já Já preenche Assim, né? Já me faz viver O amor que eu tenho E conseguir Transbordar para o outro Acho que é bem por aí mesmo Bom Pegando esse gancho De você ser professora Também Já encaminhando aí Você está mais por dentro Das informações As informações técnicas E aí Como você analisa E você define O mercado Da aviação Existe um quem É quem você O que você indica Assim Então Na verdade No Brasil Antigamente As coisas Do Essa questão Da falta De De indicação Claro que assim A indicação Ajuda muito Mas antigamente Eu acho que Quem não tinha Indicação Vou ser bem sincera Aqui Não vou fantasiar Antigamente As pessoas Que não tinham Indicação Tinham mais chances Do que hoje O que eu já vejo Por quê? Porque hoje Já tem muita 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 gente Se formando No curso de comissário De voo E na minha época Eu não conhecia Ninguém Que tinha feito Cursos de comissário Uma coisa assim Bem retrô Sabe? É uma coisa Que não tinha Mesmo E hoje Na verdade Assim Porque as pessoas Começaram Por que que aumentou O número De pessoas Querendo ser comissária Também Porque Começaram As comissárias Blogueiras Eu já digo aqui Não sigam Comissárias Blogueiras Comissárias Blogueiras Não são comissárias Que devem ser Exemplo Para ninguém Não são exemplo Para ninguém Ponto Pode colocar aí Não precisa editar Nem cortar É isso mesmo Tá? E tenho prova E posso provar Quem quiser Eu posso provar Tá? Hoje em dia A rede social É um status Que não mostra a realidade Vamos concordar Com isso Eu só posto O que eu não quero Mas eu não posso Entrar Exatamente E posta O que não tem Que ser postado E depois Arca com as Consequências Mesmo Sabe? Não é Comissário de voo Ele tá ligado No trabalho dele Não tá ligado Em fazer Vídeo de cheque De equipamento De emergência Isso não existe Isso não existe A gente nem deve Conversar Enquanto faz o cheque De emergência Muito menos filmar Então enfim E aí o que acontece As pessoas começam A associar A profissão de comissário De voo A viagem A lazer E aí Caramba Eu vou ser Blogueira Eu vou ser Famosa Daqui a pouco Eu vou Viajar Ainda vou ganhar Dinheiro Por isso Aí as pessoas Começam a querer Fazer o curso De comissário Achando que é isso O que acontece Começa a voar Se frustra Ou entra de NSS Ou vai sair E tirou vaga De quem realmente Ia ser um bom Agente de segurança Entendeu? Então assim Hoje em dia Infelizmente Realmente entrou Quem tiver Uma boa indicação Exatamente por causa Desse número enorme De pessoas Está um pouco Mais à frente Você acha também Que por conta Dos padrões A aviação sempre teve Padrão de altura E de beleza A gente sabe disso E hoje Não tem mais Tem algumas coisas Que eu já ouvi também Que eles falam Eu não vou contratar Uma comissária Obesa Mas assim Obesa é uma doença Porque não vai passar Ali no corredor Do avião E isso é verdade A gente vê Então você também Acha que por conta Disso aumentou? Aumentou o que? Aumentou a demanda Pela profissão A demanda da profissão Aumentou porque Eles não contratam Pessoas obesas? Como assim? Não entendi a pergunta Não Porque assim Antes tinha um padrão De beleza Ah, porque agora Não existe mais? É Existe Ah, por isso que eu não entendi Não, existe Continua existindo Esse padrão Esse padrão continua existindo Infelizmente Por isso que Enfim Não tinha entendido Porque assim O padrão O padrão de beleza Não tanto mais Sei lá O que é beleza? Hoje está Que bom, né? Relativo Mas assim A questão de altura E peso Continua E infelizmente Isso ainda é uma guerra Que realmente Vai demorar muito tempo E assim A desculpa É que não passa No corredor Mas não é Na verdade Isso aí tem muito a ver Com Também É um reflexo Dos clientes Porque a profissão De comissária de voo Ela quando Começou a crescer Mesmo assim Depois Lógico Depois já implantada Por Ellen Church Essas coisas todas Mas depois que foi crescendo O padrão de Mulheres Que colocavam a bordo Era assim A beleza da época Porque na verdade A mulher naquela época Era associada A fragilidade E as pessoas ainda Tinham medo de voar Lá em 1920 1930 Então colocar Uma figura feminina A bordo Mostrava que o avião Era super seguro Do tipo Olha Uma pessoa tão frágil E querida E doce E delicada Né? Está trabalhando Aqui dentro Por que que você Não vai embarcar? E aí começou Uma coisa de Né? E uma visão de marketing Naquela época O poder financeiro Era masculino Era dos homens E era uma época Muito machista Então quem ia Comprar a passagem Era homem E eles queriam Voar com comissárias Bonitas Eles queriam Mulheres bonitas Para ficar vendo Então quanto mais Bonitas e arrumadas E delicadas E foi daí que Vem a delicadeza Na nossa profissão Né? Então quanto mais Queridinhas E nananã Mais agradava Os clientes Né? Então com o tempo Isso foi mudando Mas uma coisa Não mudou Que foi a questão De Ah Porque ela não vai conseguir Sei lá Tirar pessoas Rapidamente Daqui de dentro Se ela estiver Acima do índice De massa corporal Dela Isso não existe Isso não existe Então vamos todos Fazer uma prova E vamos ver Quem consegue Tirar ou não Né? Pessoas dali Então na verdade Essa parte do padrão De mulher magra Ainda existe Beleza Hoje já está Variado Logicamente Que bom Mas enfim Precisa ser aquele padrãozinho Né? Como todo mundo fala Do padrãozinho Mas O IMC Essas coisas O peso Ainda conta De alguma forma Isso De alguma forma O Danusa Está Está ainda Oculto Em algum momento Em algum momento Isso vai sair Né? E em algum momento Isso vai aparecer É Assim como foi Com os negros Né? Com os comissários negros Pouquíssimos E agora Eles estão começando A fazer um barulho E aí Ué Mas espera aí Né? A gente também Quer voar A gente também Quer reconhecimento Porque por exemplo Comissária negra Não podia ter o cabelo Cacheado Tinha que fazer Escova Ou prender O cabelo Alisar Alisar Então Aí você está Mexendo em outra coisa Isso aí é uma coisa Muito séria Você já está falando De racismo mesmo Né? Inclusive Quando eu entrei Na Azul Por exemplo As meninas De cabelo Cacheado Encaracolado E não eram negras Mas tinham cabelo Cacheado Não podiam usar Rabo de cavalo Tinha que ser coque Ou alisar A ponta Qual o fundamento? Nossa Ah, porque A máscara de oxigênio A máscara de oxigênio A máscara full face Não entra Entra A gente sabe que Ah, não Entra sim Sabe? Então Com o tempo Ah, agora já pode Ah, agora já pode Não entendi Porque Agora já entra, né? O que mudou? Agora já entra A máscara não mudou A máscara não mudou Entendeu? Mas é Mas agora entra Então são coisas Que vão mudando Mesmo Tem que falar Gente Tem que Tem que pedir Tem que bater pé Tem que defender Porque se não for assim Não é Isso nem é um problema Só da aviação É de vários Eu acho que Como você está mudando Está mudando mesmo Inclusive a gente tem Uma Um bate-papo com a Júlia Que a Júlia Ela é negra E ela fala justamente Um pouco sobre isso Ela conta um pouco Do preconceito Que ela viveu E a Júlia A Júlia para mim É prova viva De que isso está mudando Isso está Tendo uma outra Uma outra visão hoje Com certeza Ela mudou na Latam Enfim Ela tem uma história linda Para contar Mas eu concordo com você Danuzi Eu acho que as coisas Estão mudando sim E vai pegar outras formas E se atualizem sempre E vai E vai atrás E claro Qualquer tipo de Preconceito Racismo Não pode ter Isso aí Não deve ser nem valor Para se levar Para algum lugar Não tem que ser questionado Esse tipo de situação Mas eu acho Que a gente pode explorar ele E vamos explorar ele Bastante aqui no final Inclusive pessoas Que querem falar sobre isso A gente está com as portas abertas Para falar sobre Oda Já recebemos autorização Para pousar A gente já está Chegando no finalzinho Já aqui do nosso Ah Não Não É Porque fica gostinho Eu quero mais Tá É bom E aí eu quero fazer A rodada final Gostei de fazer a rodada final Com vocês Mas eu quero já Te agradecer aqui Viu Dan Pelo presente Porque Você aqui para a gente É um presente Tá Contato história Muito obrigado Muito obrigado E as portas estão Abertas O voo está disponível Para você Quando você quiser voltar Então eu deixo agora Para a rodada final E eu te agradeço muito Pelo presente E volte E volte quando quiser Por favor Muito obrigada Eu que agradeço Foi um prazer Muito obrigada mesmo Pelo convite Adorei Eu adoro Falar de aviação Eu adoro Falar de Enfim De dividir um pouco Da minha história Da minha vivência E é isso Espero que agregue Para quem estiver assistindo E boa sorte Para todo mundo Obrigado Com certeza Dan Eu que agradeço Demais E eu sou uma pessoa Que eu sigo muito Você no Instagram Com suas dicas Ainda tem muita coisa Que eu quero te perguntar E também Não sei né O pessoal que está assistindo Aqui a gente Se você quiser também Deixar um canal Para a galera Te adicionar lá E também ver suas dicas Acho super bacana Super indico E obrigada Obrigada pelo seu tempo Por estar aqui Eu estou muito feliz E é isso E eu também Muito obrigada Manosa Muito obrigada Por disponibilizar E o seu tempo Muito precioso Para a gente De verdade Muito prazer em conhecê-la De verdade Já serei uma Que irei lá seguir E manter contato Sempre que puder Obrigada pelas dicas De etiqueta Peguei minha canetinha Aqui Meu papelzinho Anotei Sempre anoto As dicas Dos entrevistados E como o Cosme falou Volte sempre que quiser E obrigada Do fundo do coração Beijo Beijo Obrigada E aguarda aí Que você Diga Passa aí a sua mensagem Para a gente Por favor Pode falar Pode falar Aí a mensagem Que a gente quer muito Que ela fale para a gente É verdade Eu vou pedir para a Dani A Dani Deixar aqui embaixo A descrição do Do Instagram O pessoal te seguir Também lá Tá E aí Por favor Deixe uma mensagem Para nós Gostaria muito De ouvir Para a gente encerrar Uma mensagem tua Para quem está assistindo aqui E que acha que às vezes Não vai conseguir voar Acha que às vezes Está tudo perdido Eu queria muito ouvir de você Que você desse uma Uma luz Para essa pessoa Que está agora pensando Meu Deus Será se um dia Eu vou ser A Danusa Será se um dia Eu vou voar Como ela conseguiu Por favor Fale para nós É então Acho que Uma mensagem disso É o seguinte Se a gente Tudo que a gente Se propõe A viver na vida De verdade Às vezes Não é questão De possibilidade É questão De saber Realmente O que se quer da vida Eu acho Que é muito isso Saber escolher Sabe Não é questão De se vai conseguir Ou não A questão é Você quer mesmo isso E você quer quanto Então essa Eu vou deixar aqui Então a mensagem Que eu sempre deixei Para todos os meus alunos Tem gente que quer E tem gente que quer muito E aí Você quer quanto Quanto é que você quer Sabe Então Se você quer muito Não tem nada Nada Que vai fazer você parar Nada Não tem como Foi assim Que eu consegui Eu queria muito De duas turmas A única que entrou Fui eu Mas por quê? Porque eu queria Muito Eu fazia tudo O que tinha na minha frente É preparatório É Deixar de viajar De passear Para comprar roupa Deixar de É prioridade Então se você Priorizar isso Na sua vida Se atualizar E não perder O seu foco De verdade Mesmo que você caia Está tudo dando errado Tudo bem Deu tudo errado Amanhã eu começo De novo Depois de amanhã Deu tudo errado Tudo bem Amanhã eu começo De novo Porque não tem Ninguém que consiga Parar uma pessoa Que não desiste Então é isso Foco E começa De novo De novo Eu estou aqui chorando Já Maravilha Maravilha Linda Com essa mensagem Encerramos Você que assistiu Até agora Muito obrigado Pelo tempo Dedicado com a gente Também aqui E aí se inscreva No canal Deixe o teu joinha Está aqui embaixo Já também O Instagram Da Dan E espero vê-los No próximo bate-papo Meninas Obrigado Pela noite Maravilhosa Foi brilhante E nos encontramos Na próxima Beijo Até Beijo Tchau Obrigada Tchau 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 Tchau